O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E eu sinalo, baraza, a cabeça voando Atrás do meu carro, a música que os outros não Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E eu sinalo, baraza, a cabeça voando Dentro do meu carro, os outros não 들어 Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Rapaz, a imagem do piseleiro, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. Chama, bebê.